Fala aí galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário, estamos na aula 5 do amo e nessa aula a gente vai automatizar o que a gente fez na aula 4. Então vamos fazer uma rápida revisão na aula 4 a gente descobriu que a RansomNote do Ransom que a gente está analisando, ela é decriptada da seguinte maneira ela está encriptada com RC4 e a chave que a decripta é gerada por uma derivação, lembrando que chama aquela CryptDeriveKey de um SHA1 de uma string fixa que está hardcoded no binário, ou seja, está nele, é essa aqui beleza? E aí tem uma stringona, que é aquela que começa com P e tal que ela é o RansomNote, só que está encodado em base64 e os dados estão encriptados com RC4 então RC4 e depois base64, então o que tem que fazer aqui? Base64 decode na stringona e depois isso aqui vai resultar nos dados encriptados com RC4 que é onde a chave é essa aqui, que vem daqui, do que eu já falei mas o que a gente vai fazer agora é automatizar essa... descobrir esse string, porque assim, a gente normalmente na análise de malware vai encontrar outros samples da mesma família então é bem possível que eles sejam decriptados com a mesma função de repente com uma outra chave, de repente com a mesma chave e para a gente não precisar ficar indo lá analisar isso toda hora existe um conceito legal, que é um conceito de scripts que eu vou mostrar aqui como fazer no x64dbg vamos abrir esse cara aqui essa linha de comando, essa comando de bar aqui ela é extremamente poderosa, basicamente quase todos os comandos que você tem que você faz aqui na interface você consegue simular aqui, comandar com x64dbg, por exemplo ali a gente está parado no entrepoints e se eu quiser executar uma instrução que seria o step out, que é basicamente clicar nisso aqui step over, perdão sem entrar na call eu posso fazer aqui, step está vendo? e aqui ele já me mostra alguns outros tem step into, step out, step over step over e step são sinônimos tem vários haliças aqui uma coisa que pode ser um pouco confusa mas tem aqui no x64dbg tem muitos haliças por exemplo, restart admin ele reinicia esse cara como admin enfim, basicamente quase tudo que a gente tem aqui stop, close, run, pause a gente tem esses comandos aqui também a gente pode limpar os breakpoints bpc, por exemplo limpa todos os breakpoints a gente pode colocar os breakpoints só vou colocar o breakpoint naquele endereço aqui 40f3 aí 43f59 43f59 coloquei o endereço lá está vendo? enfim, posso mandar rodar o programa posso fazer muita coisa e aí, eu queria mostrar para vocês o seguinte lembra daquela crypt decrypt? ela está até com breakpoint aqui aí no de vocês deve ter mais, que eu já limpei lembra que quando a gente chega aqui eu vou limpar até os breakpoints todos bpc e vou colocar um aqui de novo lembra que quando a gente chega aqui é pronto ela a gente tem o ponto onde o ransom note vai ser decryptado então eu vou dar um play aqui para a gente chegar lá lembrando que ela é apontada por SI não é isso? então se eu vier aqui vou dar uma olhada no dump foi o que a gente fez na aula 4 aqui eu tenho já ela que já sofreu o base64 decode que era aquela stringona aqui estão os dados encriptados quando eu dou um step out aqui step over ela é decryptada e aqui está o ransom note beleza e se eu quiser salvar isso se eu quiser fazer um script para controlar isso e que me dê toda a automatização desse processo como é que eu faço? bom, como eu falei a gente pode copiar esse endereço aqui e diante vamos limpar aqui os breakpoints bom, vou reiniciar o programa primeiro e aí eu posso limpei todos os breakpoints todos os breakpoints deletados coloco um breakpoint nesse endereço rodo o programa tudo pela command bar parou lá nesse momento eu tenho eu estou ainda não decryptei o que está em SI eu posso ver o que está em SI eu posso mandar logar logar o que está em SI posso escrever alguma coisa conteúdo de SI dois pontos aí eu coloco aqui assim entre chaves quando eu quero pegar de fato o valor fecho aspas aqui conteúdo de SI é certinho aquele endereço se eu quiser de referenciar eu tenho que usar porque ele é um ponteiro isso aqui um ponteiro para ele ele me deu lá 6, 1, 3F que é se eu seguir aqui SI no dump exatamente o que está aqui só que por padrão ele me dá em hexa em um int 32 por isso 4 bytes beleza depois que eu rodo aqui eu posso de novo usar o alião de comando step e agora se eu pedir de novo o conteúdo de SI de referenciado só que eu não vi como string por que eu não vi como string porque por padrão dizer fazer isso aqui é a mesma coisa que usar um formatador x que vai me dar em int 32 em hexadecimal então ele está me dando isso aqui e isso está indo para o log porque eu estou usando o comando log está indo aqui para o log está vendo beleza então o que eu vou fazer agora existe um formatador para string que eu posso pegar x eu posso pegar em u unsigned int tem uma outra forma de referenciar ele aqui também que é dizendo assim the word e aí SI dando a mesma coisa o x mais a gente quer string para string tem aqui o s e o s eu não preciso dizer que estou referenciando o s porque já é um ponteiro para char né string já é um char pointer então ele já entende isso eu posso simplesmente dizer que ele já vai seguir isso como um ponteiro só que não funciona porque não funciona nesse caso isso eu queria fiz questão de deixar aqui porque pode ser que vocês encontrem isso nas suas análises é importante entender esse formatador aqui s ele precisa que essa string tenha um fim então se a gente chegar no final dela como é que ele sabe qual o tamanho dela normalmente uma string termina uma c string com um null byte e aqui não tem null byte então beleza né vamos botar um null byte aqui mas isso já gera uma preocupação porque como é que eu vou botar esse null byte em tempo de execução estou botando aqui na mão mas tudo bem vamos ver se funciona vou editar aqui esse é a b vou colocar um null byte e vou logar continua errado o que que houve tem um segundo problema aqui não é só o null byte esse formatador s ele tem um limite de tamanho e esse limite é 1fa eu descobri isso tá isso não tem na documentação não está nos livros então anotem 1fa é o limite desse formatador f ou 506 caracteres isso significa que qualquer string maior que isso ele não vai exibir só que fazer um teste vamos chegar aqui ó vamos botar um o fim da string aqui ó em algoritmos tá aqui ó nesse 0a aqui não nesse aqui pode ficar 3 pontinhos nesse 0d é não aqui já acaba né tá certo aqui vai ser o final da string então aqui eu vou colocar um 0 0 ctrl e que é o binary edit coloquei um 0 0 e agora sim eu vou logar só botar pra cima aqui que ele repete os comandos que você deu né é esse aqui né ó lá logo bonitinho então é o tamanho da string que é o problema e agora como é que a gente faz pra bypassar esse tamanho tem um jeito né a gente ao invés de usar o formatador s a gente usa o formatador e agora já vou vou até mudar esse texto aqui vou botar assim ó string decodificada ao invés de s eu digo que eu quero ask ao invés de dois pontos ponto e vírgula esse é um tipo complexo de formatação e eu preciso dizer o tamanho aqui ó então se eu botar aqui 40 por exemplo ele vai me dar 40 bytes porque ele não vai depender do no byte no final porque você especificou o tamanho e o arroba é o at arroba no si precisa de um arroba aqui pra poder fazer a partir de onde você quer começar esse log né então aqui ó beleza ele parou ali em algori né porque eu botei 40 posso botar aqui 50 posso ir aumentando 500 que seja vai string inteira mas como é que eu pego esse tamanho olha esse tamanho ele tava aqui porque eu falo tava porque agora que a gente já executou aqui embaixo o eax foi sobrescrito ele tá com o retorno da função crypt decrypt mas antes dela ser chamada esse parâmetro é o tamanho que é empilhado tá em eax é apontado por eax tá vendo the word pointer então vamos voltar aqui o breakpoint ainda tá lá eu espero sim vou dar pronto paramos aqui é se a x é um the word pointer pra lá pra o pra o tamanho da string dos dados que vão ser decryptados se eu seguir aqui no dump eu vejo the word pointer é isso aqui então tá aqui o the word pointer é 3 é 3 4e admitindo o little indian aqui the word 32 bits 4 bytes beleza então isso é um 34e é o tamanho da string que tudo que eu preciso aqui seria fazer isso aqui ó logar aqui ó 34e vamos ver se funciona né ah eu tenho que primeiro executar né senão a string não vai ser decodada vou dar um step aqui pronto agora sim 34e é que agora ele é perdido né pelo menos o ponteiro é perdido mas aqui em memória ainda fica ó lá tá a string certinha aqui ó toda ela beleza ó até o finalzinho dela certinho sem precisar de nenhum patch na string em si agora o que eu vou fazer é colocar isso num script né eu vou copiar essa linha aqui ó que eu que já tá bonitinha e eu vou criar um arquivo pra poder salvar isso chamar de rnotes.txt o que que esse arquivo vai conter os comandos que eu dei então isso aqui ó esse primeiro comando aqui só que claro esse comando a ideia do script é que ele seja executado se você abrir o arquivo no debugger tipo assim ó tá aqui tá parado roda o script e se eu fizer isso aqui agora ele vai tentar pegar esse ssi aqui a partir do entrepoint esse ssi e fazer decodificar esse string não vai rolar certo eu primeiro preciso fazer é o processo de chegar lá como é o processo de chegar lá né eu copio esse endereço aqui coloco um breakpoint lá só que antes disso eu limpo os breakpoints que existem bpc clear bpc clear coloca um breakpoint depois tem que fazer o que? rodar né e depois de rodar bom vamos ver assim já o que que daria né preciso carregar o script aqui botão direito load script open ele tá na minha área de trabalho rnode e aqui pra rodar o script é botão direito run ou espaço barra de espaço eu fizer isso aqui ó ele limpou os breakpoints colocou um breakpoint naquela função rodou parou lá tá aqui paradinho e logou o que está apontado por si aqui no log né em asci beleza 3 4e bytes a partir de si só que rolou aqui não veio a string decriptada ela veio ainda encriptada com rc4 por quê? porque eu ainda não executei a script decript ele tá parado aqui eu tenho que fazer aquilo depois de um step né ou eu ponho o breakpoint aqui já nesse endereço ou eu dou um step beleza tanto faz né vou dar um step aqui pra fazer um step over reinicio aqui o programa venho aqui no script dou um reload nele botão direito reload script ou ctrl r pra ele pegar a nova versão barra de espaço pra rodar agora sim a script decodificada tá aqui no log bonitinho né mas tem uma coisa é outros samples pode ter uma ransom note por exemplo maior né da mesma maior tá ele pode mudar o texto dessa ransom note se ele mudar um e meio por exemplo né que é um e-mail de contato ali a vítima tem que contactar pra receber os dados e tal já vai mudar o tamanho e eu deixei o tamanho hardcoded aqui ó não é legal isso né no meu script então vamos tentar pegar esse tamanho né como é que a gente vai fazer pra pegar esse tamanho lembrando que esse tamanho ele só existe é enquanto o programa tá aqui tá parado aqui depois que eu dou o step over ele é perdido o ponteiro pra ex é substituído o ponteiro que tá em ex né que aponta pro tamanho então eu precisaria parar aqui mesmo né pegar esse o que tá sendo apontado por ex salvar em algum lugar depois dar o step né e depois usar isso na aqui no log nesse comando como é que eu faço isso antes do step né no run nesse momento ele vai estar parado na chamada crypt decrypt em 40 14 a 5 eu salvo esse conteúdo né como é que eu faço isso eu crio uma variável aqui linguagem de script é meio parecido com assembly né vou chamar de link é tamanho mas pode ser qualquer nome nem precisa prefixar com dólar eu prefixo porque fica claro que é uma variável tá não tô lidando com nenhum registrador nem nada é e eu quero né o o que tá em ax pra lá aí só pra checar vou dar um log aqui ó em len eu sempre uso aspas duplas duplas tá não necessariamente elas precisam ser usadas mas é legal porque às vezes você tem alguns erros né que você tá montando string e tal e não tá sabendo e às vezes é só isso e ele não fala que faltam aspas duplas ele simplesmente dá erro então eu acho que é uma boa prática usar sempre mesmo quando você só vai logar o valor da variável não vai escrever nada é ok vou reiniciar aqui vou recarregar o script e vou rodar olha o que ele logou pra ex 19 fd f8 19 fd f8 nesse momento aqui né que ele tá parado já deu um step 19 fd f8 era o valor que tava aqui apontado por ex de fato ele é o ponteiro né se eu olhar aqui ó 19 fd f8 ops 19 fd f8 de fato ele aponta pro tamanho dos dados mas eu não quero o valor do ponteiro eu quero o tamanho dos dados então eu tenho uma opção pedir pra ele pegar um the word de lá que é assim tá vou fazer com essa opção pra gente ver que funciona só preciso escrever the word certo aí é reiniciar aqui script reload barra de espaço agora sim 3 4 e beleza é agora é só substituir né isso que tá aqui 3 4 e na verdade só preciso colocar len eu posso não logar mais esse len não preciso mais dele tava usando só pra debugar mas aqui eu escrevo dolar len e aqui eu tiro esse log não precisa vou recarregar aqui o cara inicio o programa script já tá bonitinho barra de espaço tá aí decodificando o string tranquilamente sem precisar do tamanho hardcoded tô pegando ele sendo apontado por ex antes de ex ser perdido percebe o poder você vai ver muita coisa aqui também ao invés de the word ex porque aqui também poderia ser que o word tem outros nomes aqui na documentação você pode simplesmente fazer a referência vou deixar esse formato assim comentado e fazer isso aqui é ex vou botar aqui ou the word ex beleza assim também vai funcionar então vou recarregar o script aqui só pra checar ele já entende os comentários deixou um cinzinho ali rodando o script certinho também então pode ser que você veja scripts do x64 dbg com essa esse tipo de de referência pra ler um the word a partir do que tá sendo apontado por ex dá pra fazer assim e assim ele vai ler the word ou q word depende do ambiente que você tá ou você pode especificar o que você quer byte the word q word coisas do tipo beleza agora a gente tem um script prontinho que ainda depende do endereço tudo bem mas daria também pra tentar buscar a chamada enfim deixar esse script mais ainda mais robusto mas a gente fixou ele no endereço aqui sem problema esse script tá pra esse sample né mas rapidamente a gente consegue adaptá-lo pra rodar em outros samples né basta olhar onde é a chamada da crypt decrypt colocar um breakpoint nela e ir embora que é possível ver também se a gente fizer isso aqui né search for current module intermodular calls a gente vê aqui a crypt decrypt e coloca o breakpoint então tem tem várias maneiras aí é isso essa a ideia dessa aula é fazer uma automatização lembrando que o Rancor ainda tá esse sample nosso ainda tá pateado né então ele ainda não encripta os arquivos a gente vai ver isso em breve onde a gente vai tirar esse patch deixar ele encriptar e analisar essa criptografia mas é importante a gente saber scriptar os nossos passos pra que a gente economize tempo né nas próximas análises esse conteúdo aqui também é importante pra entender como analisar malware com strings que estão encriptadas e elas são decryptadas né descriptografadas em runtime em tempo de execução uma abordagem pra isso depois de entender como é feito ao invés de ficar entendendo como o algoritmo é feito é tipo assim tem uma função né que é tipo essa né depois que ela é chamada a string é desencriptada você não precisa entrar na função pra ficar entendendo como ela é feita né você pode colocar um breakpoint nela logar o que precisar ser logado né tamanho se precisar depois dar um step aqui essa string vai ser desencriptada em algum lugar você usa o comando log com esses scripts aqui é pra pegar as strings desencriptadas em tempo de execução acabou não importa é que tipo de criptografia foi usada é você pode até querer saber se tiver curiosidade às vezes é custom às vezes o criador do malware fez a sua própria criptografia mas de qualquer forma ele vai precisar de uma função que decripta e se você encontra essa função que decripta acabou já era é win coloca o breakpoint nela usa o log decripta o que você quiser e é nóis beleza então é isso galera lembrando que no dia 30 de maio 2020 se você estiver vendo esse vídeo antes vai ter a conferência a nossa conferência que vamos ter palestras de engenharia reversa e coisas do tipo dá uma colada lá menteb.in barra conf é a terceira edição da conferência e se você curtiu curte dá teu like aí comenta e se inscreve no canal e ativa a notificação pra você receber as próximas aulas e ficar ligado beleza até a próxima então dúvidas só mandar com a gente manda pra gente lá no fórum menteb.in barra fórum ou aqui mesmo tamo junto um abraço e tchau 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 tchau